Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta do Arfortress aqui no canal do Aki, mas pra ter vocês comigo, vamos pro jogatina, galera, que eu quero contar algumas coisas pra vocês. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aqui no like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, é o seguinte, a última vez que eu joguei do Arfortress foi no ano passado, deve ter aí uns 20 dias, um pouco mais de 20 dias, tá bom? Da última vez que eu joguei do Arfortress. E isso quer dizer que muitas das coisas aqui que nós estávamos fazendo eu já me esqueci, me esqueci mesmo, eu tava até dando uma olhada aqui nas anotações que geralmente eu deixo e eu não deixei muito do último episódio, o último episódio eu fiz meio correndo e tudo mais. Então, o resultado, pessoal, nós vamos ter que retomar aqui de onde paramos e eu meio que relembrando as coisas aqui, eu até conto com vocês, deixo aqui nos comentários se eu tinha dito que eu ia fazer alguma coisa que eu não estou fazendo aqui nesse momento, tá bom? Legal. Agora, a outra coisa que eu quero contar pra vocês, como vocês se lembram, o último episódio ele deu problema, eu gravei ele por muitas horas de episódio, pessoal, o último episódio, e ele deu problema porque ele deu problema na gravação, então eu não consegui mostrar tudo pra vocês, tá? Eu quero mostrar isso aqui pra vocês. O que que acontece? Eu não finalizei a parte de vidro desse lugar, mas como eu precisava finalizar um episódio, eu decidi colocar água aqui dentro. Só que ao colocar água aqui dentro, eu fiz caquinha, em outras palavras, não puxei a alavanca no momento que eu tinha que ter puxado, e isso deu uma inundada no Forte, tá? Outra coisa que eu acho que eu não mostrei pra vocês é que eu tava procurando magma no Forte. Então, eu estou aqui na zona... Cadê? Eu não marquei, caramba. Peraí, então vamos lá. Aqui, galera, isso aqui é o último andar que vocês tinham visto, né? Agora dá pra descer, 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 desce, 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 e desce bastante. Então, aqui ela começa a inundar e inundou bastante pra baixo, tá vendo? Ah, eu tinha tomado algumas medidas contra essa inundação, quando eu vi isso, já vou mostrar pra vocês quais medidas foram. Deixa eu só marcar isso aqui. Deixa eu chamar Deep. Underground. Tá ótimo. É pra quando a gente quiser voltar, que a gente volta rapidinho. Agora, deixa eu lembrar onde era, galera. Era... Ah, aqui. E a gente chega facinho lá. Aquilo ali é uma outra construção que eu tava fazendo, que é outra parada que eu tenho que contar pra vocês também, que aconteceu na parte não gravada do episódio. Na parte que deu problema. Na real, quero mostrar isso aqui. Cadê? Isso aqui. Pronto. Eu tô colocando rats aqui, tá vendo? E esses rats é justamente pra parar a água nesse andar e a água andar pra lá e pra cá. Esse andar aqui é um andar que eu fiz simplesmente pra coletar pedras, né? Então, eu tava pegando siltstone desse lugar aqui, então por isso que esse andar é desse jeito. Eu acabei não dando foco nenhum em mostrar pra vocês, porque não faz muito sentido mesmo. Mas eu só queria mostrar aquilo ali. Enfim, em algum momento a gente vai conseguir se livrar dessa bagunça aqui que eu fiz, mas foi uma bagunça. Uma bela de uma bagunça, né? Cara, quem joga Tua Fortress sabe que a chance de fazer uma mega construção e dar merda é grande, tá? Os anões, eles fazem merda atrás de merda. Então, tem isso. A coisa que eu quero fazer aqui rapidinho, que eu já vou mostrar pra vocês, vamos começar a jogar aqui. Eu quero colocar Paveed Hold nesses lugares, tá? Vamos colocar aqui de siltstone, porque salve, engano, essas coisas aqui são feitas de siltstone. Siltstone, 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 siltstone. Perfeito. Beleza. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Teve uma caravana que veio, salve, engano, uma caravana anã, tá? Então, eu comprei muita coisa deles aqui. A transição já tá feita, já tá tudo comercializado com sucesso, tá vendo? Então, não vou me aprender isso aqui, não. Deixa esse cara ir embora. E enquanto isso tava rolando, galera, aconteceu uma coisa muito insana, tá? Que coisa insana foi essa? Nossa sociedade, ela foi promovida. Agora, se vocês repararem aqui, tem o barão Fábio Siqueira. Ele é o barão desse lugar. Nossa sociedade tá subindo, nossa força tá subindo, tá se tornando um ponto aqui pra nossa civilização. Um ponto de referência pra nossa civilização, tá certo? Então, o que que eu fiz? Eu mexi nas coisas aqui também, que eu não deveria ter mexido de novo. Eu tirei todas as zonas ali do Minko. Depois eu até devolvi pra eles. Enquanto eu estava cavando uma nova zona. Olha só. Isso aqui era do Minko. Então, não sei se vocês se lembram. E agora tá pro Fábio Siqueira, tá certo? Fábio Siqueira tá reclamando que ele não tem uma tumba. E geralmente esses caras com cargos maiores, eles querem ter uma tumba própria. Enfim. Essas tranqueiras. Então, a gente tá fazendo isso aqui, tá certo? Aqui, a ideia é que vai ser um dining hall do lado. Vai ser um... Inclusive, dá até pra melhorar. Pra melhorar isso aqui, né? Bota assim, vai. Vai bonitinho, né? Vai bonitinho. A gente pode fazer isso aqui. E eu poderia fazer uma possível tumba pra trás, talvez, aqui. Deixa eu... Eu vou abrir isso aqui assim. Daí fecha aqui. Aí aqui... Talvez anda mais alguns. Abre. Abre. E aqui vai ser a tumba do nosso amigo, né? Vou fazer até aqui e aqui. Certo? Aqui fica sendo a tumba. Não, não gostei. Deixa assim mesmo. Ops. Fiz com aqui. E aqui, né? E talvez aqui a gente tire assim também. E aqui eu coloco umas status. A tumba ali. Eu gosto dessa ideia. Acho que assim ficou legal. Uma tumba menorzinha. Porque é só um... Saber? Vou fazer diferente. Olha só. Isso aqui vem até aqui. Daí abre. Abre mais um pouco. E bota... Ops. Abre mais um pouco e bota a tumba. Certo? Ok. Aqui eu quero assim. Eu vou colocar essas paradas aqui. Sim. É. Vamos colocar uma tumba menor, né? Acho que eu gosto dessa ideia. Aqui duas status de quem vai estar sendo sepultado. Posso colocar no meio outra status aqui no fundo. Acho que eu gosto dessa ideia aqui da tumba ser dessa forma, tá? Ah. Poderia ter uma inter-sala aqui entre as coisas? Cara, poderia. A ideia não é ruim, não. Pode ter uma inter-sala aqui, ó. Fica sendo uma inter-sala, né? Porta aqui. Porta aqui. Passa. Acha a tumba. Acho que eu gosto dessa ideia. Ok. Ok, ok. Deixei. Beleza. Despausei o jogo. Muita coisa acontecendo. Ah. Outra parada, galera. Cara, aconteceu muita coisa, tá? Muita coisa. Vai ser difícil lembrar de tudo. Mas... Eu tava dando uma olhada. A maior parte desses caras... Isso foi uma coisa que eu não comentei no último episódio. A maior parte desses caras que estão chateados... Geralmente eles estão chateados porque eles querem uma coisa impossível. Por exemplo, o Raul aqui, ele quer estar com um familiar. Só que daí você vai na relação dele, ele não tem familiar, galera. Ele não tem, tá vendo? Ele não tem familiar aqui. Então assim, não tem nada que a gente possa fazer. Ele simplesmente vai ser miserável mesmo. Não tem o que fazer. Agora, em compensação... Eu tava dando uma olhada. Eu até deixei ele aqui. Ele separado. Cadê? Cadê nosso amigo? Bem importante aqui pro nosso forte. Diga-se de passagem. Cadê ele? Véi, cadê o cara? O cara morreu, né? Eu não tô sabendo. Ok, pronto. Não, não é o Joymer. É o... Ok, pronto. Júlio César. O Júlio César, pessoal. Eu tava dando uma olhada. Ele tá chateado porque ele não consegue... Não consegue adquirir alguma coisa que ele goste, tá? Inclusive, dá pra gente vir aqui na personalidade e vir aqui em preferências. Pra gente ver o que mais ou menos que ele gosta. Ele gosta de Bismuth, Smoke Quartz, Ramp Fabric, Windows... Alguma coisa ali... Giant Arbatrosse, enfim. Não interessa. São coisas que a gente não vai conseguir. Prefere consumir Giant Dingo. Cara, assim... São coisas complicadas dele preferir, né? Então eu não sei se a gente vai conseguir entregar um item de preferência dele. Mas eu tava pesquisando. Isso é uma coisa que eu não sabia, galera. Uma coisa que eu não sabia. Anota isso aqui. Isso aqui é uma dica fantástica, tá? Fantástica. Os anões, eles vão adquirir objetos conforme eles estão fazendo Howler. Então eles têm que estar carregando alguma coisa pra eles adquirirem. Eles resolvem, estão carregando lá, vai guardar o estoque. Aí eles olham pro objeto e falam... Hum, pensando bem, eu quero esse objeto pra mim. E eles estão... Então, o que eu quero dizer é... Os anões têm que carregar as coisas. Eles têm que fazer Howler. E o nosso amigo aqui, Júlio César, ele não faz Howler. Ele não tá carregando nada. Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar uma profissão aqui, ó. É basicamente uma profissão pra galera roubar item. Que eles têm que adquirir alguma coisa, enfim. Vamos adicionar um novo Work Detail aqui. Pum, pronto. Esse Work Detail, ele basicamente vai ter o que, pessoal? Howling. Hum... Pronto, aqui, ó. Stone Howling. Wood Howling. Ethan Howling, principalmente. Acho que Stone Wood, não. Só Ethan Howling e o que mais? Furniture. Eu acho que eles não pegam furniture, então não faz sentido. Trade Goods Howling. Pode ser. Pode ser. E só. Só isso. Então, isso aqui vai ser... Dwarf is greedy. Pronto. Por que eu tô fazendo isso aqui? Eu quero só onSelected. Eu, basicamente, vou colocar os anões que querem adquirir algum objeto, mas não tem, pra fazer isso em algum tempo. Por exemplo, o Júlio César aqui, ó. Eu vou travar ele isso aqui. E eu vou, inclusive, travar ele nessa profissão. Tá certo? Ele vai fazer só isso agora. E também a parte de Forge God deles, que ele é muito bom em Forge Gods. Eu quero até acompanhar ele aqui agora, galera. O que ele vai fazer? Ele tá plantando semente ali. Não vai deixar de plantar o que ele já tava fazendo. Vai terminar o que ele tá fazendo e vai mudar de profissão. Quer ver? Olha só. Plantou. E agora ele foi construir alguma coisa. Todos os anões constroem, né? Tem isso. Provavelmente alguma coisa de aço, alguma coisa assim. Mechanic, alguma coisa assim. Ele foi lá fora, construiu um negócio lá fora. Velho, por que você tá... Ah, isso... Por que tá congelado? Como que ele tá conseguindo passar por cima da água? Tá congelado, será? Deve tá, né? Ok. Constrou eu lá. E agora foi fazer Perlash. Ele faz Perlash? Faz. É da profissão dele. Crap. Enfim, né? Eu espero que em algum momento ele comece a carregar coisas, né? E tem muita coisa que esses caras fazem. Isso é um problema também. Ele precisa carregar coisas pra ele conseguir tomar posse dessas coisas, certo? Vai ser Perseilstone. Perlash. Ok. Deixa eu vir aqui. Isso aqui ainda tá sendo feito, né? Pra galera fazer isso aí. Cadê o meu amigo... Júlio César de novo. Deixa eu achar ele aqui. Ok? Achei ele aqui. Ele continua fazendo Perlash. Enfim. Vai fazer isso aí por um tempo. Tá bom. Ok. Beleza. Isso aqui acho que tá meio que resolvido. É uma das coisas que eu tinha que mostrar pra vocês. Outra coisa que eu quero fazer. Eu quero trancar os anões aqui dentro mais rápido. Na verdade... Eu tava dando uma olhada. Olha só. Galera, é o seguinte, tá? Door Fortress, ele tem uma regra. Toda torre... Se você passa o mouse em alguma coisa, é uma torre. É porque tem um necromante lá dentro. Ela pode ser maligna ou não. O cara pode estar tocando terror ou não. Mas você viu. Na maior parte dos necromantes, a ambição deles é tornar o mundo. Então, assim... É muito raro você ver uma torre necromante que não é maligna. Tá certo? Por exemplo, se a gente passar o mouse aqui em cima. Olha lá. Human Tower. Quer dizer que tem um necromante humano ali. Que é o dono dessa torre. Entendeu? Se você passa o mouse em outros lugares, você repara. The Dwarven Hill Hawks of Welb Whatever. Você coloca aqui. The Dark Goblin Peats of não sei o que. Bom, isso aqui obviamente são goblins. Goblins costumam ser malignos e tocar o terror do mundo. Mas não tem um necromante lá dentro. Certo? Se eu colocar o mouse aqui em cima. Human Heaven of Whatever. Aqui. The Tomb of Gold Kings. Enfim. Repara que não tem torre. Nós estamos nesse lugar aqui. Nesse ponto aqui. Dwarven Fortes of Lulidric. Isso aqui somos nós. E aqui do lado tem... The Dwarven Tower of Leap Metals. Leap Metals. Leap Metals. Melhor dizendo. E é esse cara que está lançando ataque na gente. É incrível que aqui ele está em paz com a gente. Tá? É incrível isso. Então o que que eu quero... O que que eu tenho como objetivo nessa campanha? Eu quero formar uma força militar. Tá? Eu quero formar uma força militar. Pra gente conseguir acabar com esse cara. Vou fazer raid naquele cara. Até aquele cara desistir da vida. Tá? O que 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 tá rolando aqui? Min 4 terminou o mandato. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que que rolou. Aqui ainda tá falando que ele tem o mandato. Eu realmente preciso terminar isso aqui o mais rápido possível. Ah! Caramba. Descidou um pequeno detalhe. Tô aqui... Distraindo, galera. E se a gente colocar outro Hatch aqui. Significa que nós ainda estamos inundando forte. Oh, crap, 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 crap. Hatch. O que que foi? Old Stone? Ok. Deixa eu até ver. É. Olha só. Já tá quase inundado aqui, tá vendo? Vai começar a inundar aqui. Uh! Crap. Pile of mud já. Já virou mud aqui. É. Fazendo caquinhas, né, galera? Dá pra... Dá pra... Dar um jeito nisso aqui depois? Dá pra dar um... Opa! Cara, tem muito tempo que não tá chegando migrantes aqui. Tá... Tá ruim isso. Min 4 não quer que exporte nada. Deixa eu até ver se continua a mesma coisa. Eu acho que sim. Não! Exportar case. Aparentemente ele gosta de case. Ok. Interessante. Tudo bem. A gente precisa de queijos. No geral. Hum... Tudo, tudo, tudo. Isso aqui nada. Emate to ore. Orcefe, piscine, o que tenho. Tinha muita coisa que eu queria fazer, pessoal. O problema é que eu não vou me lembrar de tudo, tá? Não vou me lembrar de tudo. Tá com os familiares e tudo mais. A galera tá lutando. Ok. Perfeito. Tranquilo, né? Se eu me engano, vou ser... Tá. Ah, outra coisa que eu fiz também foi ajustar o scheduling desses squads. Deixa eu até mostrar isso pra vocês, que isso é importante. O schedule desse primeiro squad, se a gente olhar aqui, ó. Ele tá treinando e depois sem tarefas. Treinando, depois sem tarefas. E assim vai. É um meicinho, um mês não. Meicinho, um mês não. Basicamente. E o schedule do squad de baixo, pessoal, ele tá um pouquinho diferente, olha só. Ele está três meses sem treinar, depois três meses treinando, tá certo? Eu não sei qual que é melhor. Sinceramente, não sei. É complicado achar uma configuração interessante. Mas eu acho que essa configuração vai nos bastar aqui por um tempo. A galera já foi embora? Não. Eles ainda estão aí, de alguma forma. A galera tá pegando as coisas aqui. Deixa eu ver se a gente conseguiu fazer com que o Júlio César adquirisse um objeto. Não me parece. Certo? É, não. Não me parece. Eu tenho que carregar alguma coisa. Salvo engano. Deixa eu até garantir isso aqui, pessoal. Nos nobres. Perdão. Nos nobres, não. No labor. O Júlio César, ele é um Forge God, não é? Exato. Ele é um Forge God. O que significa que ele faz ali espadas e coisas desse tipo. Inclusive, deixa eu até mostrar isso aqui pra vocês também. Porque eu não sei se eu mostrei no último episódio. Mas nós temos maices aqui. Eu fiz várias silver maices, tá vendo? Ó, eu mandei fazer várias. Tem três aqui somente nesse momento. Um steel maice aqui que também é ok. Mas, no geral, né? Eu mandei fazer algumas maices. Por quê? Por quê, pessoal? Nós criamos um artefato aqui, ó. Arbalish, Stasmind, whatever. Tá vendo? Eu não sei se a gente chegou a ver esse artefato nos episódios anteriores. Então, eu tô mostrando aqui de novo pra vocês. Mas o fato é que ele é um artefato que vale 16 mil. Talvez o artefato mais caro que a gente tem aqui no Forge. E, em particular, ele é um artefato... Ele é uma maice, né? Apesar, eu acho que ele não... Ele é steel, ele é feito de aço. O que tal que é. Não é tão ruim. Não é tão bom quanto um de silver. Mas também não é tão ruim. E o fato dele ser um artefato, ele... Ele multiplica o dano que ele vai dar, certo? Então, eu pretendo criar um squad depois de pessoas usando maice. Acho bem interessante, né? A gente vai ter um de espada, que é interessante, e de maice. E todas aquelas maice que nós estamos criando, nós criamos eles com silver. Que costuma ser um pouquinho melhor. O que é isso? Seja o preto, administrador, scholar e cook. Ok. Ah! Ah! Teve outra parada aqui. Caramba, é muita coisa. É muita coisa. Isso aqui. Eu esqueci de marcar isso aqui pra pegar. O que é importante. Tem alguns pergaminhos aqui, alguns livros, algumas coisas ali que eu preciso... Eu quero pegar urgentemente. A galera andando. Véi, o que você tá fazendo de armadura? Pegando provisões. Tá pegando provisão aonde, velho? Ele já deixou o elmo dele ali, inclusive. Já esqueceu o elmo dele. Parabéns, o PPCR. É o cara. Tá real, né? Ah, outra coisa também. Importantíssima. Meu Deus, isso aqui era pra gente ter começado com isso. Tá vendo, galera? É muita coisa. É muita coisa. Tá. Eu quero... Desconstruir isso aqui. E eu me toquei, galera, depois que nós não colocamos containers na nossa taverna. Isso é muito ruim. Por isso que muita coisa aqui não tá funcionando. Por isso que muita coisa aqui não tá funcionando. Então vamos aqui em B. FH. Ok. Quero colocar alguns containers aqui. Vou colocar um... Dois... Pega esses containers aqui. Certo? Certo. Eu preciso desses containers. Por quê? Porque no geral os anões eles vão colocar comida aqui dentro. Vão colocar mugs. Vão colocar instrumentos. Coisa desse tipo. No geral são os containers que mandam pra galera. Tá? Então é bem importante colocar isso aqui. E agora eu vou construir aqui. Burry furniture. Eu quero... Onde tá? Estão metros aqui. Pronto. Vou colocar aqui mesmo. Acho que fica legal. Eu quero... O seu negócio, o carão. Eu não me lembro. Green glass. Eu tenho... Isso aqui não pode ser de glass. Não faz sentido. Como que isso aqui funcionaria? Certo? Coloca um bagunhete aqui. Um piano ali. Só pra ficar bonitão. Olha lá. Silver Warhomers já foram todos feitos. Tá vendo? Big Iron Bars também foram feitos. Maravilhoso. Silver War. Masterpiece Silver Warhammer. Interessante. Interessante. Purlash já foi. Pure Animal. Tranquilo. Isso aqui tá rolando. Empty Fold. Mais gatos. Ok. Por enquanto tá tranquilo, né? Por enquanto a gente tá indo. Opa. A tigre se terminou. O bagunho X dela. Deixa eu ver aqui. Realmente terminou. Então, deixa eu fazer isso aqui. Vamos fazer Smooth primeiro nesse lugar todo aqui. Certo? Certo? E aqui também. Certo? Beleza. Então, vamos fazer esse Smooth aqui primeiro. Depois a gente vai deixar esse lugar mais bonitão, né? Fazendo o quarto do rei aqui. Se eles fiquem bravos, tá? O Min Kot Pro, a gente aqui tá bravo. Provavelmente, se a gente olhar onde está o Min Kot aqui... Deixa eu achar ele. Pior que não, galera. O cara tá felizão aqui. Inclusive, ele tá travado em fazer nada, né? Interessantíssimo, Min Kot. Não, você pode fazer qualquer coisa, tá? Tá zoando. O cara só tá se divertindo ali também, né? Fazendo a zoeira e tal. Aí ficou fácil. Aí a vida tá fácil, né? Deixa eu olhar aqui. Os objetos estão ok. Uma coisa que eu preciso começar a fazer é a nossa esquema de justiça aqui, tá? Bem importante a gente fazer. Tem um tempo aqui que a gente não tá fazendo. Interessantíssimo fazer. Tem um tempo aqui. Tem um tempo aqui. A galera ainda tá aqui. Deixa eu ver o treinamento aqui que tá acontecendo. O que é isso? O que é isso, velho? Tem um backpack. Os water skin. Queijo aqui. Véi, do céu. O que esses caras estão fazendo da vida? Entendendo o cofre? Water skin. Backpack. Water skin. Backpack. Será que não tem o suficiente? Eu teria que ter 10 aqui também pra galera parar de jogar os treinos desse jeito. Será, galera? Deixa eu olhar uma parada aqui, inclusive. Aqui. Eu quero ver se eu tô com um negócio pra fazer cofre ativo. Rock cabinets tá aqui. Rock coffer. Tá aqui. Beleza. Tão menos mal. O Fábio Siqueira agora também tá pedindo coisas. O que você quer? Braceletes. Tá bom. Braceletes vai acontecer. Ah! Ele vai travar a exportação de braceletes. Isso é ruim. Isso é bem ruim. Porque é uma das principais coisas que a gente exporta, né? Mas tudo bem. É a vida. Tranqueira aíada acontecendo. Outras tranqueiras. Galera, eu fiz muitos ajustes do último episódio pra agora, tá? É que eu não lembro quais. Mas eu me lembro que eu fiz vários ajustes aqui no Farm Workshop. Ah! Eu tinha feito isso aqui, eu acho que pra pegar areia. Não sei se eu mostrei isso pra vocês. Eu não me lembro se eu cheguei a mostrar. Eu acho que eu mostrei na indústria de vidro aqui acontecendo, tá? Indústria de vidro aqui acontecendo. Peraí. Enrolei isso aqui. Peraí. Não, mas tá tudo certo. É, acho que tá tudo certo. Ai, tá bom. Bom. Ah, esses lugares eu já tivei pra pegar de novo os ovos. Reboar. Cara, tem muita comida, muita tranqueira aqui que a gente tem. O T-Shash. Os mercadores estão indo embora. Perfeito, ok. Por enquanto, nada demais. Isso aqui já tá tudo estabelecido de novo, tá vendo? Minhas traps são todas construídas. Uma das coisas que eu me assegurei aqui. Ah, a água aparentemente tá escorrendo finalmente, né? Eventualmente isso aqui vai evaporar. Então, a gente vai conseguir trabalhar aqui de novo. Mas vai demorar um pouco agora, né? Enfim, fiz caquinha. Deixa eu ver aqui se colocaram os ratos. Ah, colocaram. Em teoria, não é pra juntar água, certo? Deixa eu até ver. Em teoria, não é pra juntar mais água ali. Mas também, deu uma bela travada ali, né? Não tem mais água pra escoar. É, não tá escoando mais água lá. Isso aqui tá evaporando agora, tá vendo, galera? Não tem isso. Meu Deus, isso aqui é muita tranquila. Food Storage. Isso aqui tá de boa, na real. 5.000. Persegui. Perfeito, ok. Super sossegado, galera. Essa é a história do nosso Forge nesse momento. É isso aí que anda acontecendo. Galera, foi picada. Ah! Uma coisa que eu não sei se eu mostrei pra vocês também. Eu tinha... Eu tinha estabelecido? Eu acho que eu tinha. Porque pra fazer mel, galera, tem todo um processo. E eu não me lembro pra fazer mel, não. Pra fazer... Caramba, mead. Qual que é a tradução de mead? Pra fazer hidromel. Pra fazer hidromel, tem todo um processo, tá? E eu acho que eu tinha feito esse processo, mas não me lembro se foi com vocês. Porque pra fazer, galera, basicamente, nós temos que fazer isso aqui, ó. Make me, tá vendo? Mas eu preciso de um Honey Container Item. Então, como que a gente pega isso? Se eu não me engano, é aqui no Farm Workshop. Não. Não, não, não. É... Na... Aqui na taverna, eu fiz em você, certo? Não é você. Aqui, Skull Press, certo? Exato, ó. Press Honey for Honey Comp. Porque Honey Comp é uma das coisas que a gente tá pegando lá das colmeias. Olha só. Honey Comp. Aqui, pronto. Tá vendo a quantidade de mel aqui que a gente já tem? 14 mel, tá vendo? Isso aqui é cera, galera. Isso aqui, ó. Aquele primeiro negócio que apareceu. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui é geleia. Geleia real, tá certo? Honey Bee. E aqui... É, exatamente isso. Isso aqui dá pra fazer craft. Tá vendo isso aqui? Sim, dá pra fazer craft lá. Tá no craft workshop. É bem interessante fazer. Agora, a outra coisa que dá pra fazer também. É... No Skull Press aqui. Fazer Press Honey for Honey Comp. Certo? E daí, pessoal. Na Steel. Aqui. Cadê? Aqui em você. Cadê? What the hell? Deus do céu. Não consigo clicar. Ô! Pronto. Ok. Aqui, depois nós vamos vir aqui e vamos clicar aqui. Make me. Tá certo? É uma das coisas que eu achava que eu tinha feito. Mas acabei não tendo feito, tá? A gente vai fazer isso no próximo episódio. Vou encerrar esse episódio. Um episódio retomado aqui. Tô tentando me reabituar com as coisas que estão acontecendo. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Mostrei. Consegui mostrar aqui pra vocês. Muita coisa pra vocês verem. O episódio durou muito tempo. Eu perdi muito tempo de gravação, galera. Incrível. Mas pra ter vocês comigo. Um abraço. Doar. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.